Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês do episódio número 11 de Kimetsu no Yaiba Galera vai acontecer várias e várias coisas Se vocês não gostam aí de spoiler eu vou falar um pouquinho do que vai acontecer Que vai ficar aí todos vocês aí é perplexo digamos assim com o que vai acontecer sobre esse episódio maravilhoso Mas antes de mais nada eu peço pra vocês deixar seu like, se inscrever no canal do Bucky e ativar o sininho Galera na descrição vou deixar meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky E também aí o meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues E também o meu WhatsApp aqui oficial do canal do Bucky, o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Falado tudo isso galera bora começar Bom galera como sabemos aí o episódio vai ser lançado no dia 18 e no caso é as 15h30 da tarde Contendo o último episódio da terceira temporada de Demon Slayer o Arco da Vila dos Ferreiros E com isso aí contamos com várias e várias coisas referente a esse episódio Esse encerramento do Arco da Vila dos Ferreiros Como aí o final da luta né Da Lua Superior de Nível 4, Rantengo, Vetsu Mitsuri Kanogi Versus aí também Egenia Shinazugawa, Kanjiro Kamado, Nezuko Kamado Encerramento do que vai acontecer E não só isso galera também veremos algo maravilhoso com a Nezuko É isso mesmo, a Nezuko aí lembrando a todos que ela vai sim nessa terceira temporada Voltar entre aspas Não a ser humana, mas no caso ela vai aí vencer o Sol É isso mesmo, ela vai continuar sendo o Oni Mas o Oni que venceu o Sol O primeiro Oni aí que chega a vencer o Sol Será a Nezuko Kamado E muitas pessoas perguntam Poxa Bucky, como ela consegue aí vencer o Sol Mesmo ela sendo o Oni Se vocês lembram lá na primeira temporada A Senhorita Tamayo falou pra Tanjiro Kamado Que aí no caso Que ela consegue fazer digamos Entre aspas um certo remédio No caso ele pegando o sangue de Onis No caso se for o sangue de Muzan Ela praticamente consegue 100% trazer a Nezuko humana Mas no caso se for outros Onis Um exemplo, uma Lua Inferior Ela consegue até melhor E se for uma Lua Superior Melhor ainda E quanto mais forte a Lua Superior Melhor será o remédio Então seria entre aspas um tratamento Um tratamento para Nezuko voltar a ser humana Mas como aconteceu Ela não pode consumir carne humana Então essa foi a condição Por isso que Tanjiro obriga bastante Para Nezuko não comer carne humana Porque ela tem ainda restíngios humanos A única coisa que faz manter ela ser humana Seria ela não consumir nenhum humano E é isso que está acontecendo até agora Nessa terceira temporada E lembrando na segunda temporada Vimos que ela e eles venceram A Lua Superior de nível 6 Daaki Gyutaro E Tanjiro no final do episódio No final do arco Ele pegou o sangue e enviou para a Senhorita Tamayo E com isso a Senhorita Tamayo envia os antídodos E ele aplica na Nezuko E com isso como foi uma Lua Superior O antídodo ele fica muito mais forte Como eu disse para vocês Na primeira temporada Esse foi o acordo da Senhorita Tamayo Com Tanjiro Kamado E a Nezuko Kamado Quanto mais sangue de Onis Principalmente Onis mais forte Aí o antídodo ele fica muito 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 mais forte Até se fosse o próprio Muzan Ele conseguisse o sangue Seria muito melhor e muito mais rápido O antídoto para Nezuko Então basicamente é isso Para vocês entenderem A respeito do que Como a Nezuko Ela volta a ser humana Referente aí A esse último episódio Da terceira temporada E podemos sim ter novidades Ao fim desse episódio Então meu nome é Buck Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau tchau